Música Então, a gente está aqui por cima do painel da tarde, que eu convido a programação, que vai falar sobre cultura livre, cultura livre hoje. Essa é uma perspectiva de cultura livre que eu vou trazer aqui, baseada um pouco na experiência do Baixa Cultura, que é um projeto que eu trabalho desde 2008, focado bastante em cultura livre e contra cultura digital. Então, é uma perspectiva, digamos, um panorama bem particular que eu estou fazendo da discussão da cultura livre, como ela era em 2008 e como ela se transformou até 2018. Então, esse vai ser um recorte de tempo, embora eu vou trazer umas coisas anteriores, outras coisas posteriores, de perspectivas futuras sobre cultura livre. Então, é muito baseada nessa perspectiva do Baixa Cultura, esse percurso que eu vou trazer aqui também, ele é um rascunho que eu estou fazendo para possivelmente virar um livro no segundo semestre, ou no ano que vem, que eu já estou escrevendo, porque é uma tentativa de fazer um balanço da discussão sobre cultura livre no Brasil. que existem poucas obras de referência aqui no nosso país sobre isso. Existem algumas obras internacionais que fazem essa discussão e a ideia é tentar atualizar e trazer alguma perspectiva brasileira do piniquim para a situação. Então, assim, para começar essa trajetória, eu vou voltar um pouco para 2008, para como é que eu fui entrar dentro do Baixa Cultura, que não está mostrando projetor, mas é BaixaCultura.org, quem quiser entrar no site. Ele é um projeto que começou junto com mais um outro amigo, na época em que eu morava em Florianópolis, fazia um mestrado em jornalismo. A gente tinha a intenção inicial de trabalhar com o jornalismo, com produtos que fossem consumidos na internet. Só que, ao longo do tempo, a gente começou a produzir textos e matérias relacionadas a isso e começamos a perceber que não bastava somente produzir textos, mas que a gente tinha que fazer mais coisas, que a gente tinha que fazer eventos, que a gente tinha que fazer oficinas e que não bastava só falar de produtos consumidos na internet, mas precisava também trazer algumas das discussões que aconteciam na internet. Então, a partir daí, a gente foi entrando na perspectiva da discussão da cultura livre e tanto eu, quanto o Heube, que foi a outra pessoa que criou Baixa Cultura, somos da área da cultura. Então, a nossa perspectiva, a gente chegou na cultura livre, nas discussões tecnológicas a partir da cultura. O Heube é a poeta, hoje, tem uma obra superinteressante na poesia. Eu sempre trabalhei enquanto jornalista na área cultural, seja formei aqui numa cidade do interior, Santa Maria, trabalhei no jornal de lá, trabalhei no tempo em São Paulo, não foi em São Paulo, depois fui trabalhar para fora do sistema tradicional de jornalismo. Então, a nossa perspectiva de chegar da tecnologia é a partir da cultura. Então, o Baixa Cultura, a abordagem com que ele chega é da perspectiva cultural e a gente começa a perceber que não dá para falar de cultura, da internet, sem falar de algumas questões que envolvem a tecnologia, envolvem o debate sobre tecnopolítica. E, a partir daí, a gente começa, então, a trazer muitas questões ligadas à cultura livre, à tecnopolítica, ao ciberativismo. Então, a gente, inicialmente, o que era para ser um jornalismo cultural de produtos da internet, acaba se transformando em um espaço de discussão de temas políticos ligados à internet e também da cultura, também com a perspectiva cultural. por isso que esse percurso, assim, que eu falo, desde essa época, a gente fala de cultura livre e cultura livre muito vale um pouco trazer o que eu vou falar aqui um pouco, é fazer um percurso, assim, onde é que veio a expressão, né? cultura livre, como que ela se popularizou, para, a partir daí, então, fazer um panorama de 2008 até 2018, né? O que mudou dentro dessa discussão da cultura livre. Então, assim, ela surge enquanto, digamos, um termo de discussão dentro da área da internet, muito a partir, é claro, vocês devem saber do software livre. Então, quando a cultura livre entra para a discussão no início dos anos 2000, é muito a partir da perspectiva, da aplicação da perspectiva das quatro liberdades do software livre para dentro da área da cultura. Então, a liberdade de usufruir, modificar o sistema, de fazer cópias, mesmo que sejam remuneradas, e outras das quatro liberdades que eu não me lembro mais agora, elas, a cultura livre foi uma aplicação disso na área, uma transformação do software para a área da cultura. E claro que estamos falando de áreas completamente diferentes, né? O software livre é muito mais, surgiu dentro do movimento dos anos 80, ainda dos anos 70, que se fala na perspectiva de trabalhar com o software livre, mas nos anos 80 ele surge enquanto movimento, a partir da Free Software Foundation, a partir do Richard Stallman, que boa parte de vocês conhece. Só que a aplicação dos princípios do software livre, uma coisa é no software específico, outra coisa é aplicar na cultura, que é algo vivo e em transformação. Então já começa daí as dificuldades e as adaptações realizadas quando tu adapta um conceito que é de uma área e vai pra outra. Quem inicialmente começa a fazer isso é um cara que vocês também têm ouvido falar, chamado Lawrence Lessig, especialmente num livro chamado justamente Cultura Livre, que é publicado no início dos anos 2000. O Lessig também é um dos criadores do conjunto de licenças chamado Creative Commons, que acabam se tornando ainda hoje as principais, as licenças mais populares, licenças que trabalham com a perspectiva da cultura livre. Então, assim, nessa época que o Lessig estava falando, era muito de uma discussão da cultura livre de licenças, era muito um movimento anti-copyright, anti-status quo da discussão da lei de direita toral. Então, o que ele argumentava no Cultura Livre, que acabou se popularizando enquanto uma das premissas da cultura livre é justamente que o copyright acaba criando monopólios empresariais sobre bens que são comuns, que são produtos culturais da humanidade. Daqui a pouco a gente, pra ter acesso a produtos culturais, a gente vai passar necessariamente por grandes monopólios, que são quem tem os direitos autorais dessas obras e são quem mais apita na hora da construção das leis de propriedade intelectual. Então, o que o Lessig trabalhava enquanto cultura livre naquele momento era, olha, a gente tem que estar atento a isso e buscar alternativas e licenças que permitam que as obras, que a gente continua ainda falando de uma grande base de dados pública para a gente criar. que daqui a pouco, se tudo que a gente for criar for de alguém, que a gente tem que pedir autorização para criar, a nossa capacidade de recriação das coisas vai diminuir drasticamente. E naquele momento, em início dos anos 2000, final dos anos 90, onde a gente falava de uma internet inicial, perto do que ela é hoje, essa disputa da pirataria era muito forte. Então, era aquele momento que, quando vocês alugavam um DVD, por exemplo, quando vocês alugavam um DVD, uma prática não existente mais, numa loja, por exemplo, existia sempre aquelas propagandas anti-pirataria no início, onde diziam que se você copiar esse DVD, você está infringindo os direitos autorais, você está deixando de pagar os autores para eles continuar resolvendo aqueles produtos. Esse é o contexto inicial de abordagem e de popularização da ideia da culturalismo. Justamente, contrário à pirataria, a pirataria entendida ali como algo que vai matar os autores, pelo menos é o que defendia o movimento do copyright tradicional, enquanto esses movimentos e o LESB e diversos outros começaram a falar, olha, não é assim, que, na verdade, o que vai acontecer é matar os intermediários, ou pelo menos vai transformar os intermediários. Os autores, porque boa parte dos autores não vivem daquilo, não vivem dos direitos autorais das obras deles. Ainda hoje, boa parte do disco que vocês compram, quem ainda compra disco e CD, se compra música, às vezes 10% vai para o autor, o resto fica com a gravadora, fica com a loja que vai vender, fica com diversos outros processos. O autor mesmo, que vocês acham que ao pagar o disco que vocês estão dando dinheiro para ele, ele vai receber uma pequena parcela. A indústria se configurou desse modo no século XX, justamente de cada vez mais o autor ser uma parcela que não vai receber tanto pela obra que ele mesmo criou. O que foi estabelecido foi justamente o grande intermediário, que é a série música cultural, que são os grandes estudos de cinema, que são as editoras de livros, que são as grandes gravadoras que se colocaram entre nós, consumidores e os produtores. E durante boa parte do século XX já aconteceu, foi assim, e por mais que a gente, essa discussão sempre existiu, ela nunca foi tão forte porque não tinha como contrapor a isso, né? Porque uma das questões que eu falo é que se a gente for falar de movimento da cultura livre como movimento anti-copyright, existem antepassados, antes mesmo de surgir a internet, já existia muita gente que era contra os direitos autorais, da forma como ele foi estabelecido. Então, mesmo as grandes vanguardas do início do século XX, vanguardas artísticas, elas trabalhavam com perspectiva de, eu não sou autor dessa obra, eu, no máximo, estou recompilando ideias que estão por aí, estou colocando aqui, eu não quero ter o direito autoral sobre essa obra. Mesmo se a gente for pegar a ideia do que é um poema da daísta, do início do século XX, por exemplo, é justamente isso, é pegar um monte de palavras, jogar, botar dentro de um saco, e balançar bem esse saco, jogar aqui, e o poema vai ser as palavras que, aleatoriamente, vão colocar, vão formar e que tu vai, a partir de maior autoridade, formar um poema a partir disso. Então, eu não sou dono dessas palavras, as palavras estão aí. Quem sou eu para dizer que aquela expressão que eu estou criando é minha? Ela é de uma coletividade, né? Então, já nessa época, mesmo antes dessa época, se falava em ser anti-copyright. Se vocês puderem entrar no site do baixacultura.org, aí só para a gente mostrar algumas coisas enquanto eu vou falando. Outros antepassados da, que a gente chama de anti-copyright, que digamos que trabalhavam com a perspectiva da cultura livre, antes dela se popularizar, ou antes do mesmo do software existir, é o próprio podcast dos anos 70. O punk, ele foi uma expressão anti-sistema, anti-copyright, e que potencializou, ou ele foi potencializado muito, potencializou muito a produção dos zines, né? Que são publicações independentes, feitas a partir de xerox, de revistas, de materiais diversos, e que são publicações que são, nunca foram copyright, né? Sempre foram publicações contrárias ao sistema. Elas queriam ser reproduzidas, elas não tinham direito, você tem que reproduzir e pedir autorização para quem produzir o zine. Na verdade, o zine já era uma colagem de diversas outras obras protegidas de direito autoral, então não fazia sentido, pelo menos no espírito original do zine, tu colocar critérios para reprodução daquilo. Já era anti-copyright, de alguma forma. E a partir dos anos 70, dos anos 80, quando se populariza os zines como publicações independentes de diversos fins, já começa a surgir também o movimento da cultura livre aí, já dentro do software, mas que nesse momento não se conversa, embora existiam semelhanças, mas não existia uma conversa clara sobre isso, né? Essa conversa clara entre, digamos, o ser anti-sistema, anti-copyright e trabalhar com cultura livre na perspectiva do software livre, ela começa a ser produzida, especialmente a partir dos anos 90, do coletivo chamado Uning, que é um coletivo italiano de escritores, que é um dos primeiros a fazer justamente essa ponte entre, digamos, essa contracultura dos anos 70, dos anos 80, punk, com o software livre e com a tecnologia digital. Então eles têm alguns textos do final dos anos 90 que falam de direitos autorais de uma forma copyleft, que falam do copyleft para além do software. Antes mesmo do Lester estar falando de ter criado a obra, a obra da cultura livre, ter falado das licenças livres que viraram Creative Commons, o Uning já estava falando de trabalhar com uma outra perspectiva de direitos autorais, de ressignificar o autor, né? Que também é uma proposta que já vem desde a década de 60 e 70, com Foucault, Barthes e diversos outros prós e estruturalistas franceses que trabalhavam com essa perspectiva de autoria ser dissuadida, né? E não ser mais um autor específico. Então, enquanto movimentos contra a cultura, sempre existiu essa perspectiva anticapulada. O que acontece com a... quando a gente começa a falar da cultura livre como um movimento histórico, de pessoas, iniciativas e organizações trabalhando com isso, é muito a partir dos anos 2000, né? A partir da popularização da tecnologia digital, a partir da popularização do software livre, dá as licenças livres, né? E dá a perspectiva de que se a gente não fizer alguma coisa naquela época, é... Opa! Se a cor chega, hein? Se a gente não fizesse alguma coisa, cada vez mais a gente ia ter dificuldade de ter acesso às obras culturais, porque elas estariam sempre na mão de grandes empresas e monopólios da cultura, que de alguma forma ainda hoje existem. Então, assim, fazendo esse percurso histórico, falando para chegar de como é que o movimento da cultura livre chega no Brasil, já enquanto um movimento, assim. Uma das perspectivas, né? É muito a partir das políticas públicas que foram criadas no primeiro governo Lula, a partir do Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, e a partir da política absoluta dos pontos de cultura, né? Que os pontos de cultura, basicamente, para se cadastrar enquanto pontos de cultura, tu tinha... tu recebia um kit multimídia que era todo em software livre, ou que boa parte dos softwares ali se exigia que se trabalhasse com a perspectiva de software livre. E aí já é um outro movimento de aproximação da tecnologia com a cultura e com a contracultura, né? Porque se nos anos 90, no início dos anos 2000, se falava de cultura livre muito com uma perspectiva da tecnologia, dentro do software livre, de quem trabalhava com software e com programação, Então, quando tu começa a falar de pontos de cultura, que tinha naquela época vários, espalhados por vários cantos do Brasil, pessoas que não tinham nem noção de que existia software livre, mas que trabalhavam com cultura popular, começa a fazer essa grande causa interessante que se deu no Brasil na década passada, que foi a junção da cultura popular com o software livre e com a cultura livre. Então, a partir daí, se formou gerações de pessoas no Brasil que começaram a trabalhar dentro da cultura com o software livre. E começaram a fazer essa ponte da cultura livre com a da tecnologia livre, das licenças livres com a cultura popular. Então, a gente teve um cenário muito favorável nesse momento no Brasil, né? De formação de pessoas e é um momento de grande expansão de eventos que trabalham com isso, né? O próprio nosso aqui, Fórum Internacional de Software Livre, né? Sempre foi, teve o seu momento áudio, né? Talvez, no sentido de ter mais gente, mais discussões que pautaram a sociedade na segunda metade dos anos 2000, né? Porque foi um momento onde essa aproximação começou a se dar conta de que o software livre não era só software e de que a cultura livre não era só cultura. Que a gente poderia juntar as duas coisas e poder pensar na tecnologia enquanto cultura e enquanto cultura livre. É claro que, em paralelo a isso, a gente vê um crescimento do acesso à internet para as pessoas. A gente vê uma quantidade bem maior de pessoas tendo, podendo fazer diversas coisas na rede. Falar de acessar a internet já não é algo muito raro, né? A gente começa a ver, primeiro, as lan houses, os selecentos que se espalharam no Brasil nessa época, na segunda metade dos anos 2000. Eles, de alguma forma, popularizam o acesso à cultura e o acesso à internet. E boa parte deles tem essa perspectiva das licenças livres e também essa perspectiva do software livre, né? De trabalhar com uma forma mais aberta e autônoma de trabalhar com a cultura. A partir daí, então, né? É uma peculiaridade, na verdade, que a gente tem dentro da cultura livre brasileira. Que é justamente os pontos de cultura e o que foi feito a partir dos pontos de cultura, né? Então, assim, para fazer uma recopilação da cultura livre mundial, talvez a gente deva trazer os pontos de cultura como um ator importante. Porque aqui foi uma política pública que trouxe resultados e trouxe resultados relevantes para dentro dos nossos indicadores, né? Então, ao mesmo tempo que lá o Lessing, nos Estados Unidos, estava falando de licenças livres, que a Wikipedia estava começando a trabalhar não somente com a Wikipedia, não somente com a enciclopédia, mas como uma fundação, como a Wikimedia, né? Como uma fundação que também trabalha com a perspectiva da cultura livre. Vários lugares no... na própria... o Partido Pirata surge na Europa, nos países do Norte Europeu, justamente a partir dessa perspectiva da cultura livre, né? Também do livre compartilhamento, do conhecimento aberto. Então, tem todo esse cenário aí de atores que vão sendo identificados enquanto cultura livre. E que o Brasil, a partir de uma política pública, conseguiu popularizar, né? E, mais uma vez, lembrando um pouco a discussão que a gente fez antes, assim, né? De... perguntando até que ponto uma lei pode mudar uma cultura. Até que ponto uma política pública pode mudar uma cultura de uma sociedade. Dá pra dizer que se existem algumas, poucas políticas públicas no Brasil que não mudaram a sociedade, ou mudaram a cultura de uma sociedade, foi que uma delas foi um ponto de cultura. De alguma forma, ela deixou uma semente que, até hoje, num cenário completamente diferente, completamente pior do que naquela época, ainda a gente vê iniciativas muito... que... plantadas naquela época, né? De... pra discussão. É... bueno, passando pra... essa época, segunda metade dos anos 2000, a gente vê uma, então, uma difusão daquele termo inicial, da cultura livre, pra outras áreas que não somente os movimentos anti-copyright. Então, se antes a gente falava de cultura livre como algo de acesso livre, de conhecimento aberto, ou de simplesmente modificar a lei de direito autoral para se tornar mais aplicável aos parâmetros da internet hoje, a partir dessa segunda metade, a gente começa a falar de cultura livre em diversas outras perspectivas, né? Então, a gente começa, por exemplo, a trabalhar com a ideia do remix, né? A recriação de conteúdo, né? Quando a gente fala de cultura livre, a gente tá falando de conhecimento aberto. Então, a gente tá falando de aproveitar outros conhecimentos para fazer um novo conhecimento. Aproveitar novas informações para fazer outro produto. Então, a gente começa a falar de cultura livre como o remix também faz parte desse processo. Então, as discussões em torno da reapropriação dos materiais disponibilizados na internet para a recriação de outros, acaba entrando nessa discussão, né? E, se vocês forem pensar, faz total sentido, porque na medida que eu licencinho todo o conteúdo que eu produzo no Baixa Cultura, por exemplo, em Creative Commons, licença CC by SA, que permite compartilhamento, eu tô justamente dizendo, olha, remix aí no meu conteúdo, que eu já estou dando autorização para vocês fazerem isso, vocês não precisam pedir autorização para mim. Então, o remix já tá na base da ideia de cultura livre, de conhecimento aberto. Outras questões que entram a partir disso, né? E aí, pensando a cultura livre como um movimento de pessoas e organizações que estão discutindo essas pautas, é a questão justamente do próprio conhecimento aberto, né? Mas aí, pensado também enquanto ciência aberta, né? Enquanto a produção, o fruto da produção científica deve ou tem que ser aberta, ou tem que ser acessível para outras pessoas, né? Então, a gente começa a falar de ciência aberta também com uma perspectiva de ter o conhecimento aberto para que outros possam recriar e, inclusive, questionar aquele conhecimento. E aí, a gente tem um cenário bem mais complexo, né? Que é o da ciência aberta, que é o da produção científica aberta, um cenário de revistas científicas bem controversas, que às vezes se apropiam do conhecimento produzido em universidades públicas e fecha o conhecimento dentro de revistas acadêmicas que tu tem que pagar para ter acesso, sendo que, na verdade, o que resultou no artigo foi um processo de... foi um produto de um conhecimento que é dentro de uma universidade pública, né? Então, tem toda uma série de discussões sobre o acesso aberto, né? Sobre como é que tu vai conseguir deixar esse conteúdo que tu produziu aberto para que outros tenham que consiga replicar e que não precise pagar muito dinheiro para ter acesso àquilo que tu produziu, que tu já foi pago para produzir, né? É uma das discussões que se tem muito e a partir, especialmente, do nosso querido Aron Soares, isso também se popularizou, né? que, para quem não se lembra, foi o ativista, que inclusive esteve no início da... foi uma das pessoas que pensou no Creative Commons lá no início de 2000 e ele acabou sendo processado por grandes editoras dos Estados Unidos justamente por conseguir ter baixado diversos arquivos de uma... artigos de uma dessas revistas, de uma base de dados, né? e ter compartilhado isso e quem viu o filme do Aron Soares sabe melhor como é que deu esse caso, né? sabe melhor o fim que deu esse caso mas o que ele estava discutindo ali no fundo era cultura livre, né? era conhecimento livre era um ato político de questionar aquela produção de conhecimento pré-estabelecida uma outra bandeira, uma outra seara aí do que se tem falado dentro da ideia de cultura livre são os recursos educacionais abertos que é uma linha dentro da educação, né? existe todo um movimento no Brasil que trabalha com produzir material didático que seja em ciências livres e que favoreçam o compartilhamento então isso aqui no Brasil se reúne em torno do conceito de REIA, né? recursos educacionais abertos então dentro de universidades é um movimento relativamente forte que tem tido alguns ganhos aí de conseguir estabelecer que o material didático especialmente de escolas públicas e de ensino básico e fundamental e médio sejam acessíveis, né? que não sejam protegidos por copyright a gente começa a falar também sempre que for falar de conhecimento aberto, de cultura livre a gente fatalmente vai chegar na questão que é o que a gente estava falando um pouco antes na mesa anterior, que é dos dados, né? da neutralidade da rede, né? porque se a gente quer que o conhecimento se propague que a gente quer que exista de fato uma cultura livre a gente vai chegar na internet a gente vai chegar a tentar disputar a liberdade da internet a partir de manter, pelo menos tentar manter do jeito que ela foi construída que ela foi pensada enquanto neutra, né? enquanto sem nenhuma... ninguém pode ter prioridade no envio dos pacotes, né? então também se começa a discutir isso dentro da... a questão da neutralidade da rede dentro da discussão da cultura livre né? e... a gente vê... isso tem alguns desdobramentos jurídicos, né? enfim, o marco se viu na internet foi uma tentativa de manter a neutralidade da rede mas que acabou não acontecendo e hoje em dia a gente pode dizer que foi uma batalha um pouco perdida, né? porque todos esses planos de celulares que oferecem Facebook e WhatsApp pra gente é gratuito gratuito de alguma forma já é uma afronta à liberdade à neutralidade da rede, né? mas... enfim é... todas essas coisas que eu estou falando aqui esses caminhos que a cultura livre teve a partir dos anos 2000 é... no Baixa Cultura a gente de alguma forma conseguiu acompanhar isso cobrindo, escrevendo sobre, fazendo debates, fazendo cinema, oficinas, por aí é... trazendo essas discussões e... conseguimos acompanhar esse movimento de transformação também de que era uma discussão especificamente voltada à direita autoral se transformar, se ampliar, né? a gente transformar numa discussão sobre conhecimento aberto e cultura livre de modo geral então, assim, eu lembro de 2009, por exemplo é... na época que eu morava em São Paulo e a gente se discutia muito quem acompanhava as discussões naquela época a reforma da lei do direito autoral no Brasil eu participei de muitos debates pra discutir sobre como é que a gente vai tentar atualizar a lei de direito autoral diante do fato, que nem é mais novo, mas que ainda é pro tempo jurídico que é a internet, né? que ela facilita o compartilhamento de uma forma que a gente nunca imaginou e de que a lei não prevê isso então, como é que a gente... será que é possível, será que é viável colocar o download como algo legal, né? será que é possível tornar legal o acesso ao compartilhamento de torrent, por exemplo? existe algum mecanismo jurídico pra isso? nas discussões daquela época se tentava ao mesmo, ao mesmo... existia um esforço de tentar como é que a gente vai fazer isso? é... só que claro, aí a gente tem uma situação ideal, né? que é... queremos compartilhar... queremos que o compartilhamento P2P de torrent seja algo dentro da lei e tem uma situação real diante de grandes lobbies, de grandes empresas que durante todo um século, pelo menos 50 anos sobreviveram exatamente daquilo que agora estavam pedindo pra eles abrir mão, né? então, os grandes atores da indústria cultural, estúdios de cinema, de gravadoras e editoras não vão abrir mão facilmente dessa discussão, né? e eles têm poder e têm dinheiro então, pra eles contratar um lobista que fica lá martelando nossos deputados mal informados sobre muitas coisas o quanto uma lei diretoral vai facilitar a pirataria pirataria é ruim é muito fácil pra eles, muito mais fácil pra eles do que quem tá do outro lado aqui somos nós, ativistas, sociedade civil sem algum poder sem tanto poder econômico quanto o dinheiro então, nesse momento, a discussão ao mesmo tempo se discutia formas de legalização não só de torrent, mas também, por exemplo, do xerox, né? todo mundo que fez ou que faz na universidade sabe o quanto xerox, a cópia, a fotocópia é importante pros estudos, né? e o quanto, em diversos momentos, é ilegal fazer copiar um livro, por exemplo, é ilegal a gente pode copiar trechos de livros, né? então existia, eu me lembro daquela época, em 2009, de acompanhar um debate que dizia que tentava fazer um mecanismo tipo o Fair Use nos Estados Unidos que é permitir que alguns trechos sejam copiados, né? só que, como é que tu vai dizer? o que que é esse trecho? pra um livro é uma coisa, pra um vídeo é uma outra coisa pra uma música é uma outra coisa é sempre sujeito à interpretação e sujeito à interpretação de juízes que, às vezes, não sabem o que é a internet, por exemplo então é uma dificuldade tremenda a gente tentar legalizar uma proposta que, olha, o xerox vai ser legalizado de desde que até 50% da obra total ou de 10% a 60% fosse o caso mas eu lembro das discussões nessa época de existir sobre isso e agora, a gente tá em 2018, né? com tudo que aconteceu de redes sociais surgindo esse tempo de... o monte chegaram dadamente à internet da forma como a gente conheceu de trazer essas transformações todas a questão do livro total, ela foi esquecida ou foi arquivada por outro tempo porque ela não foi... não é prioridade, né? ela não foi prioridade diante das outras pautas que foram sendo colocadas, né? e não só falando de política partidária dentro do Congresso mas também como bandeira do movimento de cultura livre, né? não que isso não seja importante, é fundamental enquanto vocês, os que fazem parte do Partido Pirata sabem o quanto isso é importante mas ela não é mais a única discussão, né? a gente não tá mais aqui enquanto ativista da cultura livre pra falar de uma reforma da Lei Direito Eleitoral não é só isso, é de outras coisas é de educação para o conhecimento livre para diversas outras situações então acabou que a disputa pela lei acabou sendo congelada por algum tempo, né? e a Jana pode falar um pouco disso também que é um gancho que ela pode pegar, né? de como é que tá hoje essa discussão da lei, né? porque a gente teve uma possibilidade de votação nessa época de 2009, 2010 mesmo que assim, assim como o Marcos se viu com muitos... ela poderia ter sido votada mas com muitas recortes feitos dentro da política que acabariam quase por destroçá-la ou pelo menos por destroçar boa parte das coisas colocadas que a gente achava que era boa como sempre acontece com o ex mas ainda assim ela podia ser aquela coisa de ser... já que vai ter que ter uma lei que seja uma lei que a gente possa participar da discussão e que possa ser a menos pior possível e hoje ela pode... sempre existe um fantasma dela poder se levantar poder ser trazida ao longo pra discussão mas diante de tudo que a gente falou na mesa anterior é... não acho que seja provável pelo menos não é uma prioridade ainda mais em emissão como é esse ano isso quer falar um pouco sobre isso também, né? É... então... eu sou produtora cultural então eu lido em questões de direito autoral diariamente, basicamente e aí é... dentro de tudo isso que o Coleto comentou é... como veio a questão da cultura livre para o cenário cultural brasileiro ele realmente teve uma mudança muito grande principalmente na questão de democratização de acesso de fomento, né? eu acho que uma das coisas que os pontos de cultura principalmente trouxeram é isso é... verbas destinadas a artistas ou criadores de conteúdo da cultura de forma geral para esferas periféricas principalmente é... em forma de política pública então assim, eles estavam conseguindo fomento de uma forma organizada e estruturada e que ainda tinha um plano teoricamente de sustentabilidade por mais que se comprovou que daí... enquanto... é... não se perpetuou mas... a ideia... é isso e... só que... ao meu ver uma das falhas foi não trazer a grande discussão das licenças como algo... é... obrigatório para esses conteúdos que estavam sendo gerados então... tinha toda uma infraestrutura dentro do ambiente é... de cultura livre mas não foi trabalhado a questão das licenças é... nesse sentido então ainda tinha muita coisa é... artistas criando dentro do pensamento é... eu acho que faltou um pouco disso e aí quando a gente começa a falar dentro do cenário do Gil e tudo mais de uma revisão de uma lei de direitos autorais a gente tem... a nossa lei é muito próxima e na realidade quase cópia do que a lei americana a lei americana é basicamente é... é... segue diretrizes da Disney né... então... tem... mas ela... toda vez que tentou se falar de uma revisão aqui no Brasil infelizmente a gente tem uma parcela também dos artistas e os artistas aí eu digo não artistas irreverentes né... artistas que tem poder de influência que seriam os globais que fazem o óbvio é... é... para que o papoate continue exatamente do jeito que ele está então além da gente ter que discutir e quebrar paradigmas junto a... a governo para tentar revesar essa lei e a indústria em si eu tenho artistas produtoras de conteúdo que também eu tenho que brigar com todos os cenários políticos que aconteceram é... em mudanças de governo hoje a gente não tem é... um cenário favorável nem para que este assunto seja levantado de alguma forma tipo... eu evito um pouco falar sobre isso porque se hoje a gente quiser trazer qualquer revisão nesse sentido a gente está perdendo em muito principalmente porque antes disso eu vou ter que... é... rever questões de Lei Guanê por exemplo que é a pauta hoje dentro do Ministério da Cultura então a gente tem questionamento e criminalização das leis de fomento a gente tem uma CPI da Lei Guanê que... foi uma arma mediática para desestruturar o processo de fomento do Brasil da cultura a gente teve... é... a CPI de Crimes Cibernéticos que se falou muito em pirataria que resultou numa força-tarefa hoje que tem Polícia Federal que tem Ministério da Cultura que tem tudo que é uma força-tarefa contra a pirataria e aí a gente não é... não está falando do cenário brasileiro a gente está falando do cenário também internacional onde eu tenho o Parlamento Europeu é... discutindo e lá a força do Partido Pirata também está sendo incrível em relação a isso de tentar barrar a gente tem propostas de que seja implementado filtro de copyright já nos computadores saindo de fábrica então a gente está falando de coisas bizarras, né? é... que vão influenciar... então não adianta eu trabalhar com o artista que... daqui por exemplo que eu tenho contato direto que eu tenho um projeto de falar com ele de licenças ou de... de disponibilizar o conteúdo dele na internet sendo que vai ter filtros e mecanismos onde o usuário vai... não vai conseguir compartilhar o trabalho dele então... eu tenho coisas anteriores a serem discutidas então... o cenário brasileiro para falar de copyright hoje não é bom porque assim... é... o nome que eu tenho e é real e uma das principais ativistas pró copyright é a esposa do Caetano Beloujo ela é produtora escola... escola... a vontade sei lá fofotas também aí... ela... e é incrível a pausa volta no congresso ela faz jantas por exemplo em casa que eu vi com os principais produtores principais artistas gravadoras sei lá o que brasileira e fazem movimento fazem questão de mídia falam que tem que defender o direito do artista e tudo mais e na semana na outra semana move o assunto então... é... a gente não tem hoje uma força para se trabalhar nisso principalmente que aí eu quero adoraria os advogados que estejam aqui porque falta conhecimento também jurídico da nossa parte é... tipo quando eu... eu artista e vou fazer um projeto e vou buscar conhecimento para se tratar de sociedade cultura livre e cop-left falta conhecimento dos advogados em matéria de direito autoral hoje se eu tenho que fazer um parecer por exemplo de que eu tenho que usar qualquer coisa no meu projeto que se empadre no Fair Music que ele tem uma relevância cultural e ele tem direito de estar na rua porque eu não tô entendendo nada um parecer normalmente para se tratar de direito autoral ele custa tipo vinte, vinte e cinco mil reais dentro de um projeto de cultura é quase às vezes eu tô falando entre vinte e cinquenta por cento do valor do meu projeto às vezes numa média brasileira então não tem direito para tratar isso de forma jurídica entendeu? então é... é muito complexo eu não tenho... então eu não tenho apoio jurídico eu não tenho apoio por parte do artista porque ele entende que o mecanismo de fomento de ganho dele vai ser comprometido então eu tenho que educá-lo na forma de que outros ganhos eu tenho que educar o Brasil também em forma jurídica financeira de outras linhas de fomento que vão de financiamento coletivo outras formas desse artista ganhar dinheiro e tenho que também informar esse artista de que se ele não não é só se preocupar em disponibilizar o conteúdo na internet ele tem que se preocupar com a licença senão ele tá criminalizando o... a pessoa que consome o trabalho dele porque essa pessoa vai gostar mas não vai conseguir compartilhar né que é onde pega a questão então são tantas problemáticas que quando eu tenho hoje três grupos de música esse ano que eu tô em processo de liberar trabalhos e discos novos e eu tenho um deles que eu consegui fazer com que se tudo der certo o disco vai sair numa licença é... mas os outros dois não porque eu não consegui clareza jurídica pra eles de que isso vai ser seguro de várias formas dentro dos universos deles então assim é um pedido que advogados que possam trabalhar nesse tema e terem mais conhecimento por favor e também que sejam mais assistíveis pra nós é... pensem formas de trazer isso pro mundo da cultura porque é sempre muito difícil é... 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 mas é isso a gente não tem hoje uma perspectiva de... é... tentar trabalhar isso o marco civil da internet ele só andou quando o artigo sobre direito autoral foi retirado a gente tem que lembrar muito disso porque era uma das grandes batalhas dentro... é... de Brasília é que se mantivesse esse artigo ele não... não andaria então foi uma escolha do movimento na época e a gente não consegue é... 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 trazer outros ambientes porque tem claro um lobby que de uma forma está esperando um cenário internacional também se posicionar e outro que a gente tem a questão da própria indústria acolhado hoje na mídia por artistas de grande porte e ainda defendem e não tem clareza do que se trata a questão da cultura ali então infelizmente a cultura independente consegue trabalhar um pouco nisso mas ainda é bem... bem capenda e poderia e tem uma questão aí também né que é... tu falar pra um artista que tipo a obra não é tua que tu criou baseado em outros que... é... entram questões psicológicas e... pra todo mundo como tu vai dizer assim olha tu... alguém vai dizer que tu cria do nada a gente não cria do nada a gente sempre cria a partir de outras coisas a gente sempre cria a partir da cópia a cópia faz parte do processo né então... minimamente questionar o processo de autoria de alguma coisa é sempre complicado assim pra quem trabalha pra quem trabalha pra quem tem muito preço por aquilo que faz né então é uma discussão que às vezes pra... às vezes não entra mesmo na questão na cabeça dos artistas e... eu acho que isso... ok também a gente não precisa impor a nossa visão é... essa ideia de ser contra de... liberar o conhecimento de trabalhar com a perspectiva do conhecimento aberto ela não é talvez não é todo mundo que aceita isso e... tem gente que quer defender por unhas e dentes que criou aquilo ali do nada que não entende o processo de criação ele é sempre baseado naquilo que vem de outras coisas de outras referências então... isso acaba influenciando na hora de falar de licenças livres pra artistas mesmo artistas independentes que... independentes de grande gravador que... que às vezes tem uma noção de... sabem que... entendem a perspectiva mas não veem aquilo como algo prático de ser utilizado faz parte do processo a gente tá... amadurecendo muito ainda eu acho dentro desse... dentro... enquanto sociedade de minimamente entender assim... pensar que antes da internet é... essa discussão anti-copyright era uma discussão é... de muitas vanguardas extremas assim... não extremas mas vanguardas bem underground mesmo né e que a internet ela se populariza mas se populariza no primeiro momento e hoje em dia ela ainda é de alguns extremos a gente tá numa bolha aqui numa cidade com um milhão e meio de habitantes e estamos aqui com 20 pessoas discutindo isso ainda é uma questão difícil assim e de... nem por isso a gente vai deixar de tentar né porque é aquilo que a gente acredita né porque é... a cultura livre é algo que... que eu acho que move a própria existência do partido bom pirata por exemplo né partido, movimento, grupo seja lá o que que vocês se identifiquem de outro né então tem... tem muito disso assim né o que eu tenho percebido né e esse panorama que eu tô trazendo é muito um panorama do... do que eu estou vendo de mudanças dentro da perspectiva da cultura livre não é uma... é isso assim apenas uma visão né e o que eu percebo é que ao mesmo tempo que se deixou de falar dentro da cultura livre do direito autoral ou deixou... deu... perdeu espaço pra se falar de trazer outras questões né e entre uma dessas questões é a última que eu vou falar aqui que é a questão do comum né o comum é algo que tem sido levantado muito nos últimos tempos aqui no Brasil na América Latina e na Iberoamérica de um modo geral que é... porque... é isso quando a gente fala de algo que não é... privado não é de uma empresa e que não é estatal que não é de governo a gente tá falando de algo que é comum né então a... existe uma longa tradição nos estudos da economia e da política de falar sobre o comum né desde Marx no final do século XIX já falava do comum é... uma das... se não me engano a única mulher que ganhou um prêmio Nobel de Economia é a Leonor Ostrom ela é uma economista que discute o comum né e nos últimos tempos começou a se discutir a ideia do comum dentro da própria cultura livre dentro da própria internet né porque o que que é a internet né a internet ela não é... pelo menos ela não foi concebida como algo de uma empresa e também não foi concebida como algo de um governo né algo... a internet não é do governo brasileiro não é do governo dos Estados Unidos não é do Facebook ela é algo de... do comum de diversas pessoas que não é de uma nem de outra é de nós nós todos temos uma parcela de responsabilidade pela internet existir da forma como ela existe então essa discussão do comum que inicialmente ela... historicamente ela sempre foi abordada por viés de espaço físico por exemplo existem até hoje bosques comuns em vários lugares Europa, Estados Unidos aqui no Brasil a discussão do comum é muito presente dentro por exemplo das aldeias indígenas né o que que é uma aldeia indígena não é um espaço da comunidade né comunidade já tem já vem disso né ela é comum não é do cacique X não é do governo não é de uma empresa ela é da comunidade então tem várias referências que foram ao longo do tempo sendo trazidas também pra discussão dentro da internet né o que que é o comum na internet será que a Wikipédia é comum? o conhecimento colocado na internet na Wikipédia ela pertence ao Wikimedia que é a fundação que tá por trás da Wikipédia ou ela é o conhecimento de nós enquanto pessoas da humanidade de alguma forma então se ela for um conhecimento que é comum porque que a gente não pode tentar fazer com que aquilo continue sendo comum pra que outras pessoas tenham acesso não tem que pagar por isso por exemplo né que é uma discussão muito próxima por isso que não é a toa que se chega na cultura livre a discussão do comum porque é isso a gente não quer a cultura livre aquilo que não é de alguma forma é a gente tá falando de acesso né de manutenção de um bem comum de conhecimentos comuns pra a sociedade conseguir usar esses conhecimentos pra diversos fins né pra que aquilo ali não fique restrito a quem pode pagar né então é a ideia do comum é muito presente hoje dentro de movimentos da cultura livre que surgiram lá discutindo o direito do coral que hoje estão falando sobre o comum é na América Latina é a partir de movimentos como é de lugares como de Alar Prado em Madrid na Espanha se propagou uma espécie de uma metodologia que trabalha com a inovação cidadã e a cultura livre né então a inovação cidadã basicamente é uma inovação brotada de baixo brotada da própria sociedade para melhoria do espaço público só que a cultura livre entra aí como justamente que todos os materiais todas as suas melhorias produzidas aí elas devem ser de conhecimento devem ser abertas elas devem ser públicas elas devem ser comuns então a cultura livre entra como uma forma jurídica de estabelecer olha mesmo que tu vai criar uma cadeira que seja que vai ficar na praça aqui em Galibaldi aqui na Cidade Baixa se tu vai licenciar esse projeto é uma licença livre para que isso possa ser acessível para outras pessoas conseguirem baixar o projeto e fazê-lo também de alguma forma né então esse movimento de inovação cidadã ela impede muito da cultura livre né e ele defende isso e todos os o próprio de Alar Prado diversas outras organizações que trabalham com essa ideia do laboratório de inovação cidadã trabalham com licenças livres com essa discussão do meio notoral permeando isso também né e ela entra também a ideia do comum como uma discussão também quando a gente começa a falar de cultura livre a gente fatalmente vai chegar na questão econômica né econômica e política e como é que a gente vai construir metodologias mais participativas que a gente consiga construir essa sociedade do bem comum ou que possa ter mais coisas de forma comum né como é que a gente pode ter mais obras licenciadas em licenças livres como é que a gente pode ter mais espaços comuns na sociedade então a gente entra o comum entra nesse aspecto e entra também a gente vai precisar de uma metodologia colaborativa a gente vai precisar de pensar pensar em colaboração enquanto comunidade enquanto construção do comum né isso é muito importante hoje em dia documentação disso também né algo que dentro da comunicação da cultura que é onde eu me movo paradoxalmente existe uma dificuldade muito grande de documentar aquilo que se faz né então existe uma série de problemas a partir disso de reintenções de rodas que já foram criadas que estão sempre sendo criadas e sempre começadas do zero quando na verdade já existe outras coisas então para a construção de um bem comum é necessário que se tenha uma documentação básica daquilo que está sendo produzida né por isso que eu acho super importante que mesmo que seja no youtube uma empresa privada dos Estados Unidos isso aqui esteja sendo transmitido ou sendo gravado pelo menos porque daqui a pouco se alguém vai discutir sobre cultura livre a gente vai procurar no Google vai achar alguma coisa que foi discutida aqui e pelo menos a gente vai começar uma discussão que não vai ser do zero a gente vai começar a partir de outras coisas assim e acho que esse também é um material uma parcela importante da documentação dentro dessa dessa discussão da cultura livre né para que a gente consiga não parta do zero e para que a gente consiga construir melhores coisas a partir do já existente né e da proteção daquilo que já já era existente e licenças que favoreçam o compartilhamento também não adianta nada esse vídeo está sendo transmitido aqui e está numa licença copyright ou está tendo que pagar ou botar uma senha para ter acesso então ele não está totalmente acessível acessível para uma pequena parcela de pessoas que tem essa possibilidade de acesso então assim é um pouco dessa desse panorama que eu ia que eu estou trazendo aqui dentro da cultura livre né o que a gente está falando de cultura livre hoje assim é um pouco dessa da proposta aqui como eu falei no início é de organizar essa documentação e esse debate em torno da cultura livre né existe um livro referencial que eu uso bastante para falar disso que é um dos poucos livros que faz essa 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 referência que é o cultura livre de estado do J. Ron Wallen que é um pesquisador da Espanha e é um livro que está em PDF licenciado em licença livre é se alguém tiver interesse cultura livre de estado procura PDF lá que vai achar facilmente ele faz uma discussão focada no cenário espanhol mas que faz um panorama muito interessante que do qual eu me baseei muito aqui para falar sobre essa essa discussão da cultura livre em torno ao longo do tempo assim né e essa construção esse percurso aqui que eu vou trazendo ele também é fruto de algumas boas oficinas que a gente já deu enquanto baixa cultura em diversos lugares desde assembleia legislativa de São Paulo até ônibus hacker em diversos lugares do Brasil falando sobre essa questão da cultura livre de quanto é importante pensar em licenças livres para a gente fazer com que o nosso conteúdo seja de fácil acesso e que seja protegido também a partir daí então é a gente já tomou um pouco do tempo da próxima fala até porque a nossa fala foi atrasada um pouco né eu queria antes de abrir para algumas questões que a gente possa ter sim falar um pouco como o baixa cultura é um processo que é agora a gente está justamente numa tentativa formal de estabelecer é uma uma forma de financiamento de sustentabilidade a partir da da contribuição das pessoas do comum mesmo né então a gente está com um processo de financiamento recorrente no Apoia-se que é um site de financiamento recorrente aqui em Porto Alegre mas que atende em vários lugares no Brasil que é justamente uma tentativa de ver se de fato essa discussão é importante e se de fato algumas pessoas querem que ela continue se elas querem que essa discussão continue de que forma eu posso colaborar para que isso seja feito para que as pessoas que fazem o baixa cultura de fazer outros trabalhos que paguem as contas para fazer de vez em quando quando dá fazer o site essa é uma das propostas e enfim financiamento recorrente não é algo novo né acho que boa parte das pessoas conhece é o velho esquema da assinatura onde tu assina paga por mês e tem direitos a algumas coisas assim e uma discussão que eu tentei fazer muito na hora de conversando com as pessoas também que de alguma forma transita em torno do baixa cultura é como é que eu vou falar fazer uma campanha de cultura livre é sem limitar o acesso né porque eu tô falando de financiamento eu não quero ter assim ah se tu paga 50 reais por mês vai ter um conteúdo exclusivo não não tô falando disso a cultura livre é justamente o contrário seria muito contraditório abordar isso então o que eu tentei fazer é que assim todas as recompensas para quem apoia justamente para tentar fazer com que o conteúdo seja disponível para todo mundo então ninguém não tem conteúdo exclusivo no máximo o que vai ter é que assim é tem alguns conteúdos que a gente produz impressos né a gente tem uma um pequeno ceno editorial que a gente já produziu um livro e dois trezinhos que são materiais impressos assim né também bebendo um pouco da cultura dos anos 70, 80 anti-copyright esse material tem um custo né tem um custo então assim é fatalmente inevitável não vou poder mandar para todo mundo dos apoiadores porque eu tenho um custo nisso mas uma proposta do financiamento recorrente foi justamente deixar claro isso né porque pra mim isso faz todo sentido com o que eu penso do Cultura Livre não é exclusivo mas é que isso aqui tem um custo mas eu não tenho custo a mais por deixar o conteúdo disponível para todo mundo no site não tem então isso não tem porque eu fechar isso e dar só para algumas pessoas pagarem exclusivamente por isso é claro que tem toda uma discussão aí que a gente não vai entrar de modelo de negócio né mas que eu eu pensei muito na hora de organizar ou pelo menos de tentar começar uma campanha que fosse baseada nos próprios princípios da Cultura Livre eu quero que o trabalho que a gente faz de divulgação e de propagação de informações sobre a Cultura Livre também seja a forma de fazer isso também seja baseada nisso baseada na colaboração transparente né e eu sei que isso é um processo muito difícil dentro dessa nossa realidade de hoje mas é uma tentativa né em tentativas a gente precisa tentar nesse momento aí onde as coisas cenário nacional e global não são os melhores para quem trabalha com cultura e comunicação então é isso assim é quem quiser fazer alguma questão trazer algum debate acho que a gente pode levar aí mais uns minutos antes de começar a próxima fala e tá aberto aí a discussão é alguém que trabalha com cultura artista eu trabalho oi eu trabalho eu sou eu tofográfico e qual é o tipo você trabalha com licenças e questões livres ou não com é isso é é é eu acho que não 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 mas não posso dizer que o trabalho é do populife mesmo mas aí é como no sentido de tem licença não tem o comentário sobre isso não eu estou sempre trabalhando Não, pegando esse gancho de trabalhar com essência de uma, porque assim, o trabalho que eu construí lá em Brasília, em termos de ser de bom, e tem muita gente lançando material e essas coisas, e automaticamente, praticamente, ela brote para a arte, e tem um material muito grande, o volume de material surgiu muito grande, para as pessoas lá se você colocou no YouTube, já é suficiente, se você colocou no Spotify, já é suficiente, e realmente não tem, as pessoas não tem noção nenhuma, e elas, é o estado de que elas não se importam, digamos assim, de saber o que é, elas só precisam ser conhecidas, talvez se puder acessa, lá na frente elas vão querer saber o que está acontecendo, também, não vou analisar sobre tudo, mas, eu queria saber se, com essa formação dessa nova cena, independente da facilidade que as pessoas têm de colocar FPM no Spotify, no YouTube, essas coisas, se também tem esse, se essa discussão já vem adaptada para as pessoas que as pessoas chegam e falam assim, ó, você que está lançando FPM agora, na hora que você diminui licença a música, você já coloca essa licença, não funciona? É, então, aí tem duas questões, o primeiro é que, é uma merda também, eu não queria botar licença em nada do que eu faço, mas o que acontece é que se eu não boto licença, ela vai ser automaticamente copyright. Então, eu tenho que colocar, vou colocar, que também acho que é uma discussão que eu já tive em vários momentos da cultura livre, discutir, tem um monte de gente que é contra, que é de contos, existem várias outras licenças livres aí, não muitas outras, mas existem licenças livres, com, digamos, uma base jurídica que pode ser colocada em discussão, se for no tribunal e tal, mas, enfim, a arquitetura, eu fico contado para o que eu tive com os, e dentro das plataformas, eu acho que, o Spotify eu não sei, o YouTube, sim, tu pode, a licença padrão não é, né, licença que eu tive com os, mas existe a opção, né, de colocar o que eu tive com os, o Spotify eu não sei, e essa é uma discussão muito presente, né, sobre do tipo, que eu acho que vocês têm, e eu já tive em algum momento que é tipo, pá, não tô ligado na licença, eu quero que isso seja acessível para todo mundo, eu quero colocar meu conteúdo uma banca que tá começando, um EP, eu quero botar, eu vou pensar nisso, né, a visibilidade é mais importante que eu me preocupar com a questão jurídica, se isso vai acontecer ou não, né, mas aí é aquela coisa de, não tanto jurídica, mas de conceitual mesmo, assim, né, tipo, ah, se tu não fizer isso, tu tá colaborando de alguma forma para a perpetuação desse mesmo modelo, né, de fechamento do direito autoral, né, então é uma opção também, de... Eu perco muito com os meus artistas que eu trabalho, na questão de que ele tá perdendo, ele tá perdendo por quê? Ele pode estar, até não ter essa preocupação, ah, tá, eu converso com todos eles, eles até não tem muito a discussão que você falou filosófica, tá, do autoral em si, mas eles vão muito pela questão, ou financeira, de eu entender como é que é o mecanismo financeiro de ganho que isso poderia acontecer, porque eles têm esse pensamento de que se eu tiver uma licença diferenciada, eles estão perdendo dinheiro, porque você vai lá e desconstrói isso, mas eu mostro para eles que, se eles não tiverem essa preocupação de adotar uma licença, por mais que eles estejam despreocupados com o que vai ser feito com o material, no momento que eles colocarem qualquer uma dessas plataformas, ela está adotando tanto arte, e aí eles estão perdendo visibilidade, porque todas elas trabalham com questões de impulsionamento, ou de coisas que você tem que ter com a visibilidade, ou estar com a mídia para ter uma grande massa acessando, e coisas desse tipo, então ele perde, de alguma forma. Eu tenho que mostrar isso, assim. E outra questão que eles perdem com o ECAD, a gente tem um processo, principalmente na música do Brasil, que é ridículo, onde eu tenho cobrança de ECAD e de músicas autorais do próprio artista. Então o artista vai fazer um show dele mesmo com as músicas dele, e ele tem que pagar, porque se ele não fez a liberação antes no ECAD das músicas. Então eu tento ganhar os artistas nesse sentido, que ou ele vai pagar um dinheiro, ou ele ainda está perdendo na visibilidade que é a questão fiscal. E eu acho que só, só para complementar um pouco a Jana nesse aspecto, eu acho que é uma discussão que, fazendo uma própria crítica ao movimento da cultura livre, a própria do meu trabalho em alguns momentos, é justamente, a gente peca às vezes, enquanto ativistas, em não trazer a questão econômica para dentro e para baixo. Então, por isso que eu acho que é importante, e eu ainda tenho que fazer mais isso. Dentro da cultura livre, é muito legal às vezes falar isso, mas no sistema real que a gente vive, a gente precisa ver, porra, como é que eu vou convencer um artista de que é melhor. Eu vou ter que trazer, fatalmente, a discussão também, a discussão econômica. Não é só isso, mas eu vou ter que discutir economicamente. E aí eu queria mostrar esse livro aqui, que é um livro do ano passado, que se chama O Bem do Indicative Commons. Justamente ele trabalha com uma compilação de experiências ao redor do mundo que sobrevive com conteúdos licenciados que a gente impõe de maneira livre. Então, tem vários conteúdos, tem música, tem livros, tem conteúdo na internet, tem várias coisas, várias formas de fazer isso. Então, o livro, ele trabalha, ele faz uma contextualização interessante, assim, pra gente que tá querendo sobreviver, de alguma forma, com a própria produção da cultura livre, entender que, olha, é possível, é difícil pra caralho, mas é possível. Tem muita gente que faz isso licenciando seu conteúdo de forma aberta. Eles têm várias formas pra isso, né? Mas o livro é bem interessante, é uma compilação, tem pelo menos uns 20 casos ali adotados. E eu acho que ele traz uma discussão que é muito importante e que a gente não tem que falar do mundo que quer. Vamos discutir questões econômicas, financeiras, para trabalhar dentro de questões que a gente acredita. Senão, a gente vai ficar sempre trabalhando com o ideal. Sempre o ideal e o real vai ser cada vez mais distante desse ideal. Então, se a gente botar isso enquanto uma... Olha, a gente vai discutir, a gente vai tornando o real um pouco mais próximo daquilo que é o ideal. Então, deixa de ser uma utopia muito... Utopia muito irreal e passa a ser a realidade. Eu acho que eu vejo essa coisa que sofre, a pessoa que sofre ali. Sofreu. Primeiro é você desmembrar a questão de que não é... Não é que tem cultura livre, que é... Ficar crítica ou fria. Então, assim, tem... Entender a certinho esses dois conceitos. E outra é você trazer modelos de negócio. Não está discutindo, como você está discutindo no painel do meu, de modelos de negócio. Então, vamos sentar e botar a cabeça para funcionar e de criar novos modelos de negócio dentro da economia. E se tem um lugar que é ótimo para fazer isso, é cultura. É a base criativa. Então, está tudo bem para a gente tratar dessas soluções diferenciadas. Mas o que as pessoas ainda faltam por ter esse distanciamento com o entendimento de novo para a internet é que ela pode estar despreocupada com isso. Ela pode estar... E, claro, não vou acionar ninguém que está usando minha música ou coisa assim. Mas não adianta ela fazer isso se ela está colocando conteúdo no YouTube. Porque ele está colocando isso em qualquer outra plataforma. E isso não é um problema entre a potência do trabalho, por ele não ter colocado os nossos E aí nós vamos fazer o trabalho de que eu, pelo menos eu faço, que é sentar e trazer o sitezinho, aplicativos e outros e explicar um pouco para eles e tentar pensar em uma sustentabilidade em cima disso. É trabalhoso. É, e é um pouco essa nossa tarefa, assim, né, de quando tu torna real, tentar tornar real aquilo que é um ideal, tu vai ter uma perda nesse meio caminho. E isso faz parte, assim, é uma... E é demorado. É demorado. Porque eu comecei... Esse músico vai liderar agora o trabalho dele. Eu comecei essa conversa em 2013. 2013. Para agora ter concreto um trabalho que, realmente, vai sair numa licença livre. Então, é trabalhoso. Mas... Eu acho que é um caminho sem volta. Então, essa é a parte boa. É demorado ou é, mas é um caminho sem volta. Porque ele não vai voltar atrás, entendeu? Só se acontecer algum algo ruim, porque ele tem ido nas leis e não mais. É, a realidade da internet é um negócio que, enfim, não vai mudar, né. Quer dizer, vai mudar, mas, assim, não vai voltar. A internet não vai deixar de existir. Ela pode deixar de existir da forma como a gente conhece. Mas ela... A compartilhamento de... A partir de cabos, de protocolos, TCIP, isso vai existir, vai se transformar a partir daí, né. Então, é um pouco do... Esse é o link do Apoia.se, que eu falei. Poxa... Enfim, a gente tá com duas semanas, três semanas de campanha e tal. É... E, bueno, eu acho que é mais uma tentativa, uma pequena tentativa, assim, é um... Porque é um processo longo, demorado, de... De tentar tornar real aquilo que é uma discussão filosófica, às vezes, utópica, né. Mas o que seria da gente se não tivesse uma utopia pra gente não saber caminhar, né. Então, é um pouco essa a ideia, assim, de tentar fazer economistas. Tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta. Oi. Sou Bequica. Sou partidão do Ceará. E... Eu queria... Que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão... Burocrática mesmo, da apelação que você tava falando aí do ECAD. Agora, a gente teve, no tempo atrás, a produção do fim do ECAD, né. E a substituição por algo que é tão ruim quanto o que é ocado. E... Até o pessoal tava comentando ali na live que o... Teve essa descontinuidade do Ministério da Cultura, né. Quando tava com o Gilberto Gilberto, eles estavam nessas costuras mais de... Estas abertas. Veio a... De Holanda. Que botou isso por terra. E quando botou com o Juco Ferreira, que teve uma... Aproximação ainda disso, mas não foi... Definitivamente, na prática, não foi tão ruim quanto poderia ser. Não foi tão ruim quanto poderia ser. É... E assim... O... Eu tenho uma argumentação... O... Eu já jogo... O Nevo Spring... Meu pai era boa de gravadora. Ele foi... Funcionário da... 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 Os caras ficam enchendo muito sapo, atrasando o debate para o nível anterior, né? E as perpétimas mesmo que a gente tem para agora, porque a gente saiu do cenário que estava lá, o Francisco Ferreira, que era melhor do que estava antes, mas não era tão bom quanto, agora a gente retrocede. E, finalmente, como é que a gente trabalha isso dentro da perspectiva do usuário? A gente está falando muito aqui da perspectiva de quem produz cultura, né? Mas como massificar esse debate para quem é consumidor de cultura? Eu lembro do caso do Ronaldo Nemos, que fez o TED, claro, na época do Arco Civil ainda, ele deu o exemplo de uma banda de Teclobrega que tinha mais acesso no vídeo deles feito por um fã do que o Magalhães tinha nos vídeos oficiais. E quando você vai subir um vídeo para o YouTube, porque esse vídeo da banda foi feito por um fã com fotos da banda e a música ficando no fundo, mas quando você vai subir um vídeo para o YouTube, se você não coloca lá, se você não identifica, ele joga aquela licença padrão YouTube. Ele não sabe o que é. Então... o que tem que fazer essas perspectivas sem cair também para os preços do moderno que são propostos. Do ECAD, do ECAD e tal. A questão do Ecard, entre outras questões, o que me pegava muito é a falta de transparência do processo. Basicamente é isso. Aí tem uma discussão que eu acho que hoje com as grandes plataformas, eu não sei como é que é. Que é assim, como é que tu vai auferir os ganhos de uma banda, de uma música que toca por aí? Como é que tu vai auferir isso na internet? Até que ponto? O que é uso público e o que é uso privado? Por exemplo, uma música que tá tocando aqui embaixo agora, é público ou privado? Merece o cara que tocou a banda, merece ganhar centavos de real ou de dólar por estar tocando aqui ou não? É uma discussão muito difícil de fazer, muito difícil. E eu acho que o Ecard não contribuía nem um pouco nisso e não contribui por não trazer nem o processo, como é que ele era feito. Como é que a questão da transparência de como é que vai, porque que o Roberto Carlos ganha um monte, não é só porque a música dele toca bastante. Tem outras coisas envolvidas, porque o cara que dá a banda aqui que toca bastante aqui, mas que não ganha. Porque qual é essa diferença? Como é que a gente vai entender abrir essa caixa preta que é o Ecard? A grande questão é, pra mim, no caso do Ecard, é a falta de transparência. É que ele não trabalha com o músculo. A gente tem que começar daí. Não é um órgão que trabalha com o artista. Começa por isso. Segundo, a falta de transparência tem motivo muito claro. O Ecard é usado como argumentação de negociação para outras coisas. Se você é uma banda e vai ver uma música na novela, parte da negociação é o ganho que, teoricamente, você vai ter do Ecard. Só que o ganho que você vai ter do Ecard nunca vai ser repassado se você não é uma banda que está aí em cima. Sabe aquelas músicas que acontecem, sei lá, uma banda nova que foi pra novela? Como você não é uma banda conhecida, por mais que a negociação da Globo com você tenha do Ecard, você não vai chegar a ganhar do Ecard, porque eles dizem que dentro do repasse vai demorar pouco, porque eles estão deixando a popular e nunca vai ser repassado. Só que, ao mesmo tempo, aí você vai fazendo show aqui, saiu no jornal ou qualquer coisa, o Ecard vai bater na tua porta e vai pedir pra você pagar, porque ele vai fazer uma conta de fuga de público versus o valor da música, do ingresso e vai enxergar o teu conselho. Aí você vai olhar pra ele e fala assim, não, ok, eu tenho que pagar, mas você está me devendo cinco vezes mais com esse valor. Aí você vai fazer um ok. São pessoas, tipo, coisas separadas. Você me paga e aí a gente vai ver. Aí ele vai pegar alguém, eu tenho que fazer o boleto no nome de alguém. É isso que eu vou dizer com a gente, que eu estou falando, é uma experiência própria. Boleto no nome de alguém. Ele vai pegar alguma pessoa física, sem obrigatoriedade nenhuma de ter ligação com a banda que vai tocar, e vai pegar os dados daquela pessoa e vai gerar o boleto. É isso que eu vou dizer com a gente. A gente tem que ter produtor, eu também não tenho que estar nem aí com eles. E aí a minha briga é de como desestruturar. E aí começa todos os processos de que, se eu sou alguém que trabalha com música e cria música, a obrigatoriedade de eu estar em uma associação e de fazer o registro daquela música, igual lá, 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 já começa o que eu desconstruir isso daí. Porque é uma cadeira toda que é alimentada de coisas erradas no processo como um todo. Então, assim, o âmbito de ter o Ministério decidindo, ele é uma das coisas que está errada no processo como um todo, que se eu, de repente, conversar com música, eu consigo desconstruir na base. Hoje eu tenho músicos que eu consigo dar, a gente vai de artimanhas, tá? E aí eu tenho provas jurídicas, hoje, no mundo jurídico do Diretor Doral, se eu tiver uma folhinha escrita, a letra da música, ou um vídeo com a melodia, eu comprova que eu sou autorista ali. Então, não tem por que ter esse registro. Então, eu tenho outras maneiras de entender a cadeira. A cadeira é o alvo de sobrevivência. E eu acho que, de novo, nós, como usuários ou produtores, que damos um conteúdo, é que temos a maneira de reparar isso também. Então, qual é a necessidade? Não é que alguém me diz no sistema que eu tenho que registrar a minha música, que eu entendo, é realmente, não vou perder o direito. Com a revisão da lei do Direito Autoral em 188, eu não perco o direito de autor nunca. Entendeu? Então, é o direito moral, né, só. E é isso. Coloca lá, registre alguma forma no portalzinho que você escreveu a letra, faça um videozinho que você compõe na melodia. É isso, porque o direito está garantido, você não precisa colocar em lugar nenhum. Porque você não vai ganhar e-card, gente. A gente não é uma realidade ganhar dinheiro pra e-card. Então, por que você vai alimentar essa cadeira? É o que eu recomendo, quem é artista, trabalha com música, não é isso? Não depende, é isso. Então, é a única maneira que eu te respondo, é o que eu faço no meu dia a dia, é isso. Porque em matéria de política, e se a gente for publicar isso no âmbito legal, ele é mais problemático, porque ele faz parte do mecanismo onde outros personagens ganham. E aí, ele não acaba de um novo pecado, ou seja, lá o órgão que vem a surgir dele. Ele não acaba porque quem está ganhando dinheiro é a si, mas se usa a dele. Infelizmente, é assim que isso não é. Só mais uma última fala, antes de a gente terminar, porque já passamos o nosso horário, mas também porque a gente começou a me atrasar. Coloca aquela primeira página de baixo, porque eu concordo. A gente só divulgasse que a gente tem a nossa newsletter, né, que a gente conversou no ano passado, a próxima vai ser agora na quinta-feira. Na primeira, a gente discutiu aqui muitas das coisas que a gente falou em uma primeira mesa, e agora também, inclusive, há um texto bem legal que a gente trouxe na newsletter do coletivo uruguaio, que é muito próximo a nós aqui no trabalho da Cultura Livre, que é justamente discutindo essa questão da economia da dádiva em tempos de Netflix, né, que é uma outra discussão que renderia o painel, né, que é assim, é o fim do processo de cada vez mais, menos pessoas baixam o conteúdo da internet. E a gente está reflindo as plataformas, né. E quando a gente fala que a internet hoje está bem diferente daquela internet que a gente conheceu, que eu comentei um pouco a história, é um pouco isso, assim, né. A gente não está mais... poucas pessoas, quer dizer, em quantidades ainda grandes, mas a gente está refém de um outro intermediário aí, que é a plataforma, e que às vezes vai passar tão pouco quanto é card para o músico final, ainda mais uma banda pequena, né. Então, que ela é, por um lado, é ótima, está toda uma plataforma disponível, todas as músicas ali, mas o artista está fodido de alguma forma, o artista é pequeno, ele continua sendo... ele não vai deixar de ser pequeno sendo ali, né. Ele vai ter... as pessoas vão ter acesso, enfim, mas o percentual daquilo que é pago para ele ainda vai ser pequeno, talvez até menor, mas é uma discussão que também alguém vai poder argumentar, tipo, ah, mas o fato de estar ali vai criar outras situações que vai fazer o artista poder ganhar a partir do fato de estar no Spotify, né. Então, é uma outra discussão. Mas nesse texto a gente discute muito isso, assim, né, do... esse da... da economia, da dádiva nos tempos do Netflix, e eu acho que é importante a gente atentar, assim, que essa nossa internet hoje é baseada muito em plataformas, enquanto ela está modificando algumas questões importantes, também com relação ao direito autoral. Enquanto é uma... a indústria soube fazer aquilo que... lá em 2010, eu lembro que eu não acreditava que aconteceria, mas ela soube se reinventar e soube se reinventar enquanto novo intermediário e criar uma nova camada ali, do qual os artistas continuam ganhando e a gente, quanto usuários, tem mais acesso, mas, ao mesmo tempo, não tanto, né. Então, o Netflix, o Spotify, eu tenho um momento para mostrar isso. Mas, enfim, essa é uma discussão que a gente deixa para depois. Agora a gente vai ter uma presença com o nosso querido Joel, do MatHackers, aqui, para debater sobre HackertViva. Então, valeu. Obrigada.